Doutor Luciano, sendo feita a entrega dos curativos na tarde dessa sexta-feira para a paciente Ana Luísa de epidermose bolhosa. O que o senhor veio entregar na tarde dessa sexta-feira? Eu vim entregar a medicação que me foi solicitada pelo médico dela e que chegou para a Secretaria como uma demanda a ser entregue a um morador de uma cidade que precisa de cuidados especiais. O que nós viemos fazer foi exatamente isso. Foi entregue tudo o que foi solicitado na receita? Na verdade foi entregue tudo o que foi solicitado na receita. Nada falta ali. Para que período? 60 dias. E a partir de agora a família pode contar com a Secretaria de Saúde? Não tenho a menor dúvida que ela pode contar e deve contar. Deve contar. Uma grande preocupação, secretário, era a questão de mostrar a vinda de vocês aqui em questão das pessoas que estavam falando que a família já tinha recebido ajuda do município. Essa é a primeira ajuda que chega à família. Esclarecendo a sua dúvida, a Secretaria de Saúde em momento algum ajudou, está ajudando agora pela primeira vez. Nós estamos chegando aqui agora pela primeira vez. Como a senhora pode notar, não existe imprensa aqui. A gente veio, na verdade, escondido aqui, correndo aqui para poder entregar, porque não era essa a nossa intenção. Estou falando isso para a senhora, para que a senhora possa entender que é importante para a senhora a crise de reciclar. Para nós não é importante, tanto que nós viemos escondido. Na verdade, não viemos escondido. Vemos correndo para cá. Porque assim que nós recebemos o material, imediatamente nós fizemos a questão de trazer até para conhecer a então pequena paciente que necessita desse tipo de atenção. Então, deixando claro para a imprensa de uma forma geral, a família não tinha recebido até então a ajuda da Secretaria de Saúde porque essa demanda chegou para a gente agora. E assim que chegou, nós providenciamos a quantidade de curativo, leite e medicamentos necessários para ela, nós recebemos agora e já trouxemos imediatamente aqui para vocês. O senhor deu alguma orientação à família, como proceder daqui para frente? Não, não tenho que dar orientação. Eu só me coloquei como mais um pedacinho desse grande grupo de vocês na ajuda a ela. Então, a gente está colocando a Secretaria de Saúde como um pedacinho desse grande grupo. Obrigado. Obrigado.